Boa noite. A polícia procura pelos autores de um atentado a tiros que foi flagrado em vídeo por uma câmera de segurança no bairro Jardim Laguna, em Contagem, nessa manhã. Um ex-agente penitenciário foi o alvo. Um policial militar de folga, amigo da vítima, presenciou o crime e trocou tiros com os bandidos. Uma mulher que passava pelo local ficou ferida. Por volta das 11h dessa manhã, Bruno Henrique Minelli, de 27 anos, estacionou a moto para conversar com o amigo, Tiago Bezerra, cabo da PM que estava paisana e desceu do veículo parado na frente. Um carro branco passou pela rua e enquanto o ex-agente e o PM se cumprimentavam, retornou. Dois ocupantes dispararam várias vezes contra Bruno, que caiu no chão. Uma mulher de 39 anos que passava pela calçada foi atingida no braço e saiu correndo. O policial que se protegeu atrás do carro dele sacou uma arma e atirou 13 vezes. O carro branco saiu em alta velocidade. Ainda não se sabe se alguém de dentro do veículo foi atingido. A vítima foi socorrida pelo amigo até a UPA Ressaca, onde morreu. A mulher ferida no braço foi atendida na mesma unidade e não corre risco de vida. Na região do crime foi encontrada uma arma que pode ter sido usada no atentado. O revólver estava sem carregador e munição e foi furtado de um militar em 2014. E o exército faz uma operação até a próxima sexta-feira para fiscalizar clubes de tiro e lojas que vendem armamentos na capital. É uma ação preventiva para garantir mais segurança durante os Jogos Olímpicos, quando o BH irá sediar partidas de futebol no mês que vem. Pelo menos oito lojas já foram fiscalizadas. Nesta, no centro da capital, os homens do exército passaram horas analisando principalmente o estoque. A equipe da 4ª Região Militar contou com o apoio da PM. A medida fez parte da Operação Alta Pressão 3, um trabalho preventivo de fiscalização do comércio de produtos controlados, como armas e munição. O objetivo é garantir mais segurança à população durante os Jogos Olímpicos do Rio. As ações que começaram nesta terça só terminam na próxima sexta-feira. Os trabalhos ainda tiveram a ajuda da Receita Estadual, que analisou a documentação dos comércios. Clube de tiro prático da capital também foram fiscalizados. Segundo o exército, nada de regular foi encontrado até o momento. E a Polícia Federal faz hoje uma operação contra um esquema de desvio de alimentos destinados à Universidade Federal de Viçosa. Segundo as investigações, um grupo de servidores da instituição se apropria há anos de produtos alimentícios dos estoques, armazéns e do próprio restaurante do campus na Zona da Mata. A estimativa é de que o desvio chegue a 2 milhões de reais por ano. Os recursos para a compra dos alimentos saíram do Programa Nacional de Assistência Estudantil do Governo Federal. Até o fim desta tarde, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e oito de condução coercitiva. Os envolvidos podem responder por peculato e associação criminosa. Uma pipa quase derrubou um helicóptero do Corpo de Bombeiros hoje em Varginha. A aeronave voltava do resgate de vítimas de um acidente na rodovia Fernão Dias, nesta terça, quando a linha Concerol enrolou na hélice principal da aeronave. Os profissionais que salvam vidas por pouco não viraram vítimas durante um voo no helicóptero Arcanjo. É que uma linha de pipa enroscou na aeronave, causando estrago em uma das pás. Os militares retornavam de um resgate na rodovia Fernão Dias, quando o incidente aconteceu. Eles preparavam para pousar aqui no hangar do Batalhão do Corpo de Bombeiros, quando a linha enroscou no helicóptero. Por sorte, o piloto conseguiu pousar sem maiores problemas. Por sorte a nossa, a linha também não veio a se enroscar no rotor principal. Por se tratar de uma linha preparada, poderia vir a cortar os links de comando. Aí perderíamos o comandamento da aeronave. O estrago parece pequeno, mas, segundo o comandante, o incidente foi grave e a aeronave pode até ficar parada por conta disso. Felizmente, a sociedade pode perder, sim, um aeronave por pelo menos uma semana em virtude desse problema. Por enquanto, a gente está monitorando o problema. Se ver o táxi continuar ampliando o descascamento da pá, aí sim nós vamos ter que realmente disponibilizar a aeronave para reparo. A pipa que se chocou contra a aeronave caiu no pátio do batalhão. A linha é conhecida como chilena e tem alto poder de corte. Segundo o Corpo de Bombeiros, acidentes graves já aconteceram por conta desse material. A gente pede aos pais, aos responsáveis pelas crianças, né, que os conduza a locais devidos, né, a parques ecológicos, a locais que são destinados a esse tipo de prática. Evitem, não deixem seus filhos soltarem papagaio próximo à área aeroportuária, aonde possui pousos e decolagem de aeronaves, bem como trânsito constante de motociclistas, porque hoje aconteceu com a aeronave. Se pega no motociclista, poderia levá-lo a óbito. O presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, na Grande BH, são considerados foragidos e estão sendo procurados pela Polícia Civil. Lacy Carlos Dias e Ailton Gomes da Silva estão entre os 19 indiciados na Operação Limpeza, que investiga crimes de fraude de execução, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os vereadores estão sendo procurados desde o último dia 12. Durante as buscas feitas hoje, a polícia não encontrou pistas deles. A Operação Limpeza desarticulou um esquema de fraude na licitação para serviços de limpeza urbana em Santa Luzia, em 2013, com custo de quase 34 milhões de reais aos cofres públicos. Três empresas concorrentes na licitação não tinham nem capacidade técnica para alocar os 200 veículos contratados. A polícia pediu ajuda à população para prender os parlamentares. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Os atentados contra peroeiros deram uma entrega em Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Grande BH. Nesse fim de semana, três motoristas foram baleados, dois morreram. Depois de a Justiça determinar a apreensão dos veículos de transporte ilegal de passageiros, hoje nossa equipe não encontrou vans circulando na região. Nos pontos de ônibus, muita gente esperando o transporte coletivo. Eu acho o seguinte, o ônibus anda lotado, gente em pé, entendeu? De insegurança por insegurança, tá tudo igual. Sempre estava em de peroeiro trabalhar. E agora? Agora já está com medo, né? Depois dos atentados contra peroeiros no limite dos municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves, difícil ver uma van pegar passageiros por aqui. Reflexo do policiamento reforçado e do medo dos motoristas de se tornarem alvos. Muitos afirmam que desistiram de trabalhar na região. Eu, a partir de hoje, não rodo mais. Estou com medo de trabalhar, porque a gente perigou a gente sair de casa com vida e ficar sem vida no caminho. Segundo a polícia, os atentados contra motoristas de vans são resultado de uma disputa por pontos de peruagem e envolvem pessoas de fora do estado que estão tentando ocupar o espaço. A expectativa agora é que o conflito entre eles termine, depois que a Justiça de Ribeirão das Neves determinou a apreensão das vans que forem pegas fazendo o transporte que é considerado ilegal no município. A determinação está nessa liminar, expedida pela juíza Miriam Vaz, da Vara Criminal de Ribeirão das Neves. A multa é de mil reais para a primeira apreensão e de dois mil para reincidentes. Nós temos um planejamento operacional voltado para essa área. Para você ter uma ideia, em mês de junho e julho, foram mais de 350 veículos fiscalizados somente nessa operação de transporte regular de passageiro e mais de 68 veículos apreendidos, retidos em virtude do transporte clandestino. O comandante ainda afirma que a disputa entre perueiros é coisa antiga, mas que agora tomou proporções maiores. As informações que nos chegaram, que aportaram até nós, dão conta de uma guerra por disputa de pontos do transporte clandestino naquela região. Não tem nada a ver, não há nenhuma informação que nos leve a crer essa possibilidade de empresas, de concessionárias estar envolvidas. O único perueiro baleado que sobreviveu entre os atacados no fim de semana continua internado em estado grave. A demora na realização da obra de captação de água que foi prometida pela Samarco e a estiagem ameaça o abastecimento de governador Valadares. A diminuição do nível dos rios da região, em especial o doce que foi atingido pela lama da barragem da mineradora, exige economia. A prefeitura da cidade revelou hoje que providências está tomando para que não falte água para a população neste período de seca. É hora de economizar. A estiagem veio com tudo este ano e o nível do rio na régua do Saai está mais baixo do que o do ano passado. A prefeita Elisa Costa disse durante a coletiva que o Rio Doce já não é mais o mesmo depois da passagem da lama da Samarco. Para se ter uma ideia, já foram feitas duas obras de desassoreamento este ano no ponto de captação. Mas ainda tem lama. Neste local aqui, os funcionários do Saai estão trabalhando com sacos de areia. Eles estão improvisando uma barragem lá na frente para tentar manter um nível mínimo de água na bomba de captação, a principal captação aqui do Saai. Esta improvisação deve ficar funcionando pelos próximos 20 dias, quando a obra definitiva for concluída. A obra definitiva é a instalação de outras três adutoras como estas, com bombas submersas, para captar 1.200 litros por segundo, que é o que a cidade precisa para ter o abastecimento normalizado. O município deve gastar 800 mil reais com o serviço. A tendência que a gente acredita é que não vai chegar água nas captações tradicionais, então a gente vai ter que depender toda dessa captação aqui. A água do Rio Doce está mais clara e o tratamento com o aditivo para baixar a turbidez foi suspenso há dois meses. A prefeita de Valadares já anunciou em outros momentos que a cidade ganhou uma captação alternativa, que será feita no Rio Suaçu e Grande, pela empresa Samarco. Mas a obra, que seria a salvação da cidade em tempos de seca, ainda não saiu do papel. Essa decisão já foi tomada pelo comitê do qual faço parte, juntamente com o prefeito Mariana, e também agora está em fase final de acerto o cronograma de execução e prazo final da obra. Enquanto a obra não começa, a cidade vai ter que continuar economizando água no período de estiagem. Policiais civis de Belo Horizonte, Viçosa e de outras sete cidades da Zona da Mata fizeram hoje uma operação para prender suspeitos envolvidos na morte de Gabriel Oliveira Maciel, de 17 anos. O crime foi no ano passado, depois que a vítima saiu de um sítio onde aconteceu uma calorada da Universidade Federal de Viçosa. O corpo de Gabriel foi encontrado no dia 9 de março com um tiro na nuca na vala de uma área rural que pertence à universidade, três dias depois do assassinato. Segundo as investigações, o adolescente participava da festa junto com amigos e uma jovem com quem mantinha um relacionamento. Depois de sair do sítio, o estudante foi visto por testemunhas caminhando na estrada onde teria encontrado um grupo de pessoas. De acordo com a polícia, foram identificadas manchas de sangue no carro de uma dessas pessoas. O inquérito corre em segredo de justiça e por isso não foram repassadas informações sobre os suspeitos presos. No centro-oeste do estado, a família e os amigos de um outro jovem assassinado no ano passado, na porta de uma boate em Nova Serrana, protestaram contra a soltura do rapaz apontado como o mandante do crime. Um ano depois do crime, parentes e amigos de Wallace e Aparecido Bento dos Santos, de 20 anos, ainda não se conformam. A ficha demora a cair, ainda mais com a notícia dessa agora, que o réu foi solto. Wallace foi morto a tiros na porta desta boate em Nova Serrana, em julho do ano passado. O crime aconteceu depois de uma briga. Os três indivíduos saíram do local na caminhonete prata, com a Hilux, minutos depois retornaram. Um dos indivíduos que estaria dentro dessa caminhonete desceu, efetuou o disparo contra a vítima, retornaram para a caminhonete e os três indivíduos evadiram do local de novo. Horas depois, Alexandre Cornélio Silva Pinto, de 25 anos, tentou se matar e foi preso ao dar entrada na UPA. Segundo a polícia civil, ele brigou com a vítima e era suspeito de ser o mandante do assassinato. Alexandre estava preso desde a época do crime, mas por decisão da justiça, foi solto na semana passada. A juíza Cristiane Soares de Brito entendeu que Alexandre não teve participação na morte de Wallace. Na decisão, ela afirmou que apesar da briga na porta da boate, o atirador que estava com Alexandre não agiu a mando dele. Por isso, a juíza não aceitou a denúncia do Ministério Público contra Alexandre, que não foi pronunciado, o que significa que ele não vai a julgamento. Outros dois rapazes também foram retirados do processo. Apenas Ricardo Santos Oliveira, que seria o atirador e está foragido, vai a julgamento. Mas ainda não há data marcada. A decisão revoltou os amigos da vítima. Não só nós amigos e familiares da vítima, como até as pessoas que não conheciam, ele se revoltou bastante com o caso, porque foi um crime covarde. O advogado da família da vítima, que atua como assistente de acusação, junto com o promotor de justiça, ficou indignado com a decisão judicial. Foi uma decisão lamentável, porque nós estamos diante de um procedimento do Tribunal do Júri. Há uma competência exclusiva do Tribunal do Júri. A não ser que houvesse um absurdo manifesto da inocência dos réus. Eu estou entrando com o recurso e eu não tenho muita dúvida de que a sentença da juíza vai ser caçada. Nós entramos em contato com os advogados do Alexandre, que disseram que, por enquanto, não vão se pronunciar sobre o caso. Ainda não há prazo para o Tribunal de Justiça analisar o recurso do Ministério Público e do advogado de defesa. Um ladrão de sacas de café foi morto a tiros durante uma abordagem da Polícia Militar em Alfenas, no sul de Minas. Cristiano Pedreira Meirante, de 27 anos, foi baleado dentro da caminhonete que estava com parte da carga de café que havia sido furtada momentos antes. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A caminhonete, utilizada pelos bandidos, é do seu Manuel. O veículo foi roubado na casa dele, em Divisa Nova, na última segunda-feira. Estava com o carro em casa, fui colocando o carro na garagem, depois o carro. Um milhante veio com um revólver, veio outro com um facão, me entrega o carro, meus netos, todo mundo. Eu não reagi em nada. O veículo roubado foi localizado numa estrada vicinal na cidade de Serrania. Quando a Polícia Militar os interpelou, eles aceleraram em direção à viatura, entretanto, desistiram e vieram a parar. O motorista desceu e um dos passageiros que também estava no veículo do lado direito, desceu. E o terceiro indivíduo que estava nesse automóvel, ele esboçou uma reação, houve um movimento brusco. Em razão desse movimento brusco em direção à própria cintura, os dois militares que estavam nessa equipe realizaram disparos de arma de fogo para a proteção própria, obviamente. Não foi encontrada nenhuma arma de fogo, exceto sacas de café. Está sendo feita a apuração, os militares que dispararam arma de fogo estão presos para a averiguação quanto à licitude de suas ações. Samuel Paulino dos Santos, de 21 anos, foi preso em flagrante. O outro suspeito, um adolescente de 16 anos, foi apreendido. Na delegacia, Samuel assumiu que eles haviam furtado o café. Segundo a polícia, os bandidos já tinham passagens por roubo, furto e porte ilegal de arma. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em Minas. Áreas de instabilidade causam pancadas de chuva em boa parte de Minas. Há possibilidade de nevoeiros ao amanhecer na região leste. Tempo firme no norte e no triângulo. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 25 graus. A temperatura vai dos 20 aos 35 graus em Arinos. Dos 16 aos 32 em Campina Verde. Em Timóteo, oscilam dos 19 aos 27 graus. E em Caxambu, mínima de 7 e máxima de 24 graus. Foi aberta hoje em Belo Horizonte uma exposição de artes plásticas interativa e imperdível. É a mostra do pintor holandês Mondrian, referência da arte moderna. Traços pretos fortes sobre o branco. Formas geométricas em vermelho, azul, amarelo. Telas que inspiraram móveis, prédios, roupas, propagandas. Já conhecia pela aula de história da arte mesmo. Quando evoca essa questão das formas que Mondrian utilizava, comprou suas obras. A arte de Pierre Mondrian é tema de exposição gratuita na capital. A história do holandês contada por fotos, documentários e, claro, pelas telas. Desde o início da carreira, quando o pintor se expressava por cores escuras e cenários provincianos no fim do século XIX. Até o Mondrian, mestre do neoplasticismo, colaborador do movimento de Stel, incentivou uma nova forma de arte na Europa na Primeira Guerra Mundial. Uma particularidade aqui dessa mostra é a possibilidade do espectador interagir com algumas obras. Aqui nesse espaço, por exemplo, nós somos convidados a um jogo em que uma dupla vai remontar um quadro do Mondrian. Neste outro espaço, a tela em branco ganha as cores do artista na foto tirada pela lente especial. Muito interessante. É típico daqui do CCBB, sempre tem uma exposição que a gente pode interagir mesmo com a obra. É possível se assentar na versão gigante da cadeira vermelho-azul de Ritveld. Exposição para toda a família. A exposição é pensada para pessoas que têm conhecimento da história da arte e para pessoas que nunca tiveram contato com a história da arte. Todo mundo vai achar seu caminho dentro da exposição. A mostra da arte de Mondrian pode ser vista todos os dias, exceto nas terças-feiras, até o dia 26 de setembro, no CCBB, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. E a entrada é gratuita. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Você assiste agora o Noticiário Nacional. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.